Para manter o nível de qualidade e durabilidade do seu sensor, é preciso-se a ter alguns cuidados de manutenção e limpeza, pois como cada amostra possui características únicas e os sensores ficam periodicamente ou em constante contato com elas, resíduos podem impregnar e levar a desvios na leitura. Então vamos começar com os cuidados essenciais. É importante que sempre que transportado, o eletrodo fique com a sua capa de proteção. Isso vale também para o armazenamento por longos períodos. Aí recomendamos que ele seja mantido na posição vertical e imerso em KCL 3 molar ou em seu eletrólito de referência. Em hipótese alguma, o eletrodo poderá permanecer seco. Manutenção preventiva Existem três níveis de limpeza. A limpeza fraca é a primeira, utilizada para retirar depósitos sobre a medida, eventuais cristalizações e evitar contaminações durante as medições. Ela é feita apenas com água desionizada em abundância. Essa limpeza deve ser feita sempre, antes e depois que o sensor for utilizado. Após uma série de medições, o sensor pode começar a ter um maior desvio nas leituras. Quando isto ocorrer, deve-se realizar uma limpeza com água e detergente neutro, sempre massageando levemente o bulbo para não danificá-lo. Para a limpeza de resíduos orgânicos, abra o orifício de recarga e deixe o eletrodo mergulhado em solução de pepsina. Em caso de resíduos inorgânicos, mergulhe o eletrodo em solução de tiureia. Em seguida, enxágue com água desionizada. Antes de iniciar o processo de leitura novamente, recondicione o sensor em KCL 3 molar. Para o eletrodo DMECV6, o recondicionamento deve ser feito em solução tampão. Quando a limpeza periódica não for mais eficiente, recomenda-se a limpeza forte. Primeiro, mergulhe o eletrodo em HCL 0,1 normal. Em seguida, o mergulhe em NaOH 0,1 normal. Por fim, deixe o sensor imerso em KCL 3 molar. Finalize o procedimento com uma calibração. Manutenção corretiva. Caso o eletrólito de referência interno esteja turvo ou contaminado, troque-o retirando com uma seringa e lavando o eletrodo internamente com água desionizada. Repita a limpeza por três vezes antes de recarregar com o novo eletrólito. O bubo deverá ser limpo manualmente com papel macio. Para resíduos mais aderentes, mergulhe em ácido clorídrico 20%. Em seguida, deixe imerso em KCL 3 molar. Para limpeza de eletrodos com referência em PTFE, o sensor deve ser imerso em ácido clorídrico 1%. Depois, lavar com água desionizada e deixar hidratando em KCL 3 molar. Membranas ressecadas devem ser mergulhadas em solução HF 1 a 2% para renovação da capa gel. Em seguida, deixar imerso em solução de KCL 3 molar. Eletrodo de antimônio Limpa-se o eletrodo manualmente, utilizando-se de detergente neutro e água em uma esponja macia, massageando o metal do eletrodo. Em seguida, rince-o com água desionizada abundante. Para seu bom funcionamento, o sensor deve trabalhar com pH entre 2 e 12 e nunca ser utilizado em padrão na presença de corante. Eletrodo de junta esmerilhada Para sua limpeza, levante a junta esmerilhada e enxague a referência com água desionizada. Insira a água desionizada pelo orifício de recarga para limpá-lo internamente. Repita essa operação por 3 vezes. Por fim, abaixe a junta esmerilhada e insira o KCL 3 molar pelo orifício de recarga. Retire-o, abaixe a junta esmerilhada o máximo possível e o preencha novamente com o KCL 3 molar. O eletrodo possui uma vida útil limitada e quanto melhor forem seguidas instruções e feita a manutenção, maior será a sua durabilidade. A vida útil depende também da aplicação em que o eletrodo é utilizado, pois é empírico em cada processo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti